Olá pessoal, meu nome é Carlos Spirovani, eu vou falar hoje com vocês um pouquinho sobre a importância dos dados na educação. Eu sou cofundador e CEO da Estuda.com hoje, é uma plataforma educacional de avaliação e análise de desempenho. A gente trabalha hoje prestando serviço para estudantes, professores, escolas. Temos mais de 6 milhões de usuários em todo o Brasil. Sou formado em ciência da computação, pós-graduado em redes de computação distribuída. Já estou na área de tecnologia há bastante tempo e comecei a empreender na área de educação por uma oportunidade. Houve um problema, uma dor e eu quis trabalhar em cima disso. Então, cá estou eu desde 2013 já, junto com a Estuda.com. Mas vamos ao que interessa. Basicamente, essa é uma frase que eu acho que desde o primeiro pitch ali, da primeira apresentação que eu fiz sobre a Estuda.com, ela está nas minhas apresentações, é uma frase do Peter Drucker, o que pode ser medido, pode ser melhorado. Acho que é uma frase, sempre guiou aqui a Estuda.com, e isso é muito sério para a gente. Peter Drucker é considerado o pai da administração, escritor, professor, autor e por aí vai, muito, muito famoso. E também há algum tempo eu olhei e descobri essa outra frase aqui também. E eu acho ela mais completa, um pouco mais específica, que ela é do Deming. não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Ela é muito usada no mundo dos negócios e ela vem sendo utilizada frequentemente na educação, nem sempre adequadamente. O Deming também foi um cara, um estatístico, um cara que trabalhou nos Estados Unidos ali na época da guerra e tudo mais, e depois ele foi para o Japão, e lá que ele ficou famoso, ele ajudou a melhorar todos os processos lá de toda a indústria japonesa, então ele é muito conhecido por causa disso, e é sempre citado muito nessa área de negócios. Uma coisa eu acho que também é bastante importante a gente falar sobre o achismo. Os dados hoje, eles são muito importantes, e em qualquer área, seja na escola, seja numa empresa, em qualquer lugar, sempre tem os achadores. Então, por mais que as coisas melhorem, mudem, para melhor ou para pior, as pessoas, às vezes, não têm números para isso, não têm dados, não têm informações sobre isso. Ah, melhorou. Melhorou porque, opa, teve mais matrículas, meus alunos melhoraram, mas o que você fez para entender isso? Então, até achei essa definição, achei ela bacana ali na dício.com. Então, achismo é a tendência da pessoa que avalia as situações seguindo suas próprias opiniões ou intenções, geralmente sem explicação ou motivo. Então, eu acho que no mundo de hoje a gente tem que parar com achismo e realmente trabalhar em cima de dados. Fala-se muito aí que a profissão do momento e do futuro, principalmente, vai ser essa parte estatística, porque hoje tudo são dados. Você precisa interpretar esses dados para realmente você achar padrões, tendências, e ser mais assertivo nas suas decisões. E isso não só no mundo dos negócios, mas também das escolas. A gente... Eu sempre volto e penso quando eu era um estudante, e acho que todo mundo aqui também. Por mais que você tivesse facilidades ou dificuldades, você não tinha certeza exatamente quais eram os seus pontos fortes, pontos a melhorar ali, o que você era melhor ou pior. Talvez na época da escola ali você falava, pô, sou bom de matemática, mas sou ruim de português. Mas matemática é uma área muito ampla e português também. Física também. Será que dentro de física eu era um bom aluno? Eu era um aluno nota 8, vamos assim dizer? O que quer dizer essa nota 8? O que são esses dois que faltam ali para o 10? Então, assim, hoje as escolas medem muitos alunos por causa disso. E os alunos também, basicamente, que eles têm uma nota. Tem-se uma visão geral, sempre aquela coisa de esse aluno é um bom aluno ou um mau aluno, mas você não consegue diferenciar eles. E os alunos também têm esse tipo de dificuldade. Então, se eles não sabem exatamente o que eles precisam priorizar, eles acabam passando por isso. Então, é muito importante para os alunos também terem acesso a essa informação. Por mais que eles estudem, talvez o aluno resolvendo ali uma tarefa de caso, uma lista de exercícios, ele vai revisando aquilo ali e ele entende que de 10 exercícios ele acertou 5 e errou 5. Então, ali ele começa a ter, a fazer a gestão do conhecimento dele, começa a entender. Mas esse é um trabalho muito manual. Imagina todo estudante, depois que ele terminar, ele ver isso, ele identificar quais foram os conteúdos, para ele revisar isso. Então, isso sempre foi muito difícil para os estudantes. E uma outra coisa que a gente também, eu penso muito, a gente observou muito aqui no Estuda.com, é que as escolas perdem muitos dados dos alunos. E elas trabalham pedagogicamente em cima de notas de prova de boletim. Então, imagina um professor que dá aula para três escolas diferentes, para 500 mil alunos, como é que ele vai lembrar de cada um? Então, na hora que ele está corrigindo ali uma avaliação, ele tem só uma nota. Ele não consegue identificar padrões, ele não consegue, de maneira assertiva, falar, peraí, o pessoal está com uma dificuldade nesse ponto específico. Isso é um problema. Então, os dados, eles são muito importantes. Uma nota, um 7, não quer dizer tanta coisa. É uma informação muito pobre. Um 70% de aproveitamento é uma informação muito pobre. E uma outra coisa também importante é que o processo variativo, essa parte de criação de provas simuladas das escolas, é muito manual e trabalhoso. Então, a tecnologia também tem que vir para auxiliar nisso. Então, hoje, as escolas, lógico que vem olhando bastante para isso no passado recente, mas talvez não se aproveitavam tanto dessas informações. Então, você pega listas de exercícios, imagina eu como professor, dei uma aula hoje, passei exercícios ali sobre aquele conteúdo para ver se meus alunos absorveram ou não aquele conteúdo. Meus alunos fazem, alguns não fazem. E aí chega na sua próxima aula, você como professor, que informação você tem sobre isso? Como é que você sabe se eles absorveram ou não aquilo? Você sabe quem fez, quem não fez? Você sabe o que eles acertaram mais? O que eles erraram? Quais questões eles erraram mais? Quais alternativas foram mais respondidas? Então, é tanto dado rico ali, e acaba que a grande parte das escolas também não tem isso. E a mesma coisa as provas e os simulados. Então, é muito importante você ter informação sobre tudo isso. A gente não pode perder essas informações. E, às vezes, mesmo de maneira manual, várias escolas fazem isso. Eu já acompanhei vários coordenadores pedagógicos, vários professores, várias iniciativas das escolas de tentar controlar isso através de Excel, através de ferramentas ali para realmente tentar ter acesso a esses dados e tomar essas decisões de maneira mais assertiva, entendeu? Essa correção de rota, essa intervenção pedagógica. Então, é mais ou menos esse o cenário hoje. Você tem notas, e essas notas não definem os alunos. Então, a gente precisa mudar isso. Eu sei que isso vem mudando também. Uma coisa muito importante também de falar é que nota é diferente de desempenho. Uma nota é uma informação mais simplificada. Então, você precisa ir no detalhe. Você precisa ter acesso a informações detalhadas. Então, por isso que hoje a tecnologia vem muito para somar nesse sentido. A gente precisa sempre separar isso. E o futuro da educação, todo mundo sabe, é a individualização do ensino. E a gente sabe que a tecnologia é o meio que veio para tornar isso possível. Então, mas para você individualizar o ensino, você precisa medir. Você precisa entender o problema desses alunos, as dificuldades deles, para você criar coisas personalizadas, trilhas personalizadas. Então, se você não medir, você não consegue diferenciar o Joãozinho da Mariazinha e realmente entregar coisas específicas ali para eles. Hoje a tecnologia não é só um produto. Uma coisa que é muito importante é a questão da metodologia. Não adianta nada você ter uma plataforma para te auxiliar nisso se você não realmente mudar essa metodologia. Então, não é algo pronto. É algo que realmente você precisa... Às vezes é trabalhoso você inserir todos esses dados, você medir tudo isso. Mas você precisa fazer isso. Porque esse dado, toda a parte de histórico e evolução é muito importante. Muito, muito importante. Você precisa medir o seu aluno. Pô, meu aluno, ele está ok agora. Vamos dizer que ele... Não é nem questão de nota, mas ele é um aluno nota 5, nota 7. Isso é bom ou ruim? Depende. Será que no mês passado ou no mês passado ele era um aluno nota 5? Não sei. Então, você precisa medir. Você precisa medir essa parte da evolução, toda essa parte do histórico. E para isso, hoje, você tem várias ferramentas que podem te auxiliar nisso. E sem ferramentas mesmo. Talvez desenvolveram. Eu conheço várias escolas que criaram iniciativas próprias para trabalhar dessa forma também. Então, hoje a gente fala muito em otimização e automatização de processo. Eu acho que uma coisa muito importante é que isso... A escola, ela precisa mudar esse conceito. De verdade, ela precisa... Sempre quando a gente vai conversar com a escola, a gente sempre ouve muita questão de... Mas a gente sempre fez dessa forma. Mas a tecnologia, ela veio para criar facilidades. Ela veio para ajudar o dia a dia da escola. Não só do aluno, mas da coordenação pedagógica, da área de avaliações. A área de gestão mesmo, de dados, de informações. Do aluno, do professor. Então, o aluno, ele precisa entender onde ele tem uma dificuldade de facilidade. Ele precisa ser orientado. Ele precisa direcionar esse estudo dele. O professor precisa ter uma visão de todas as turmas que ele dá aula. Ele precisa entender as suas turmas por um todo. Ele precisa entender os seus alunos individualmente. Isso acaba sendo muito trabalhoso se você não tem a tecnologia para te ajudar nesse sentido. Então, ela veio para criar essas facilidades. Eu sempre faço, sempre penso em uma escola de 20, 30 anos atrás. Onde você tinha uma ficha cadastral que você preenchia para procurar informações do aluno. Você vai lá e abre aquelas gavetas e vai procurando tudo aquilo. Hoje, você consegue imputar essas informações dentro do software de gestão ali de alunos, de matrículas e tudo mais. E você consegue consultar isso o tempo todo. Você tem tudo isso unificado. Então, a tecnologia, ela veio para ajudar todo mundo. Ela veio para facilitar a vida. Então, acho que parte muito importante disso é a otimização e automatização de processos. A gente precisa ter essas facilidades. A tecnologia não veio para dificultar. Se ela veio para dificultar, imagina se ela vier e ela tornar mais trabalhosa a vida do professor. A vida do professor é tão corrida, é tão difícil. Então, você colocar mais uma barreira é muito complicado. Então, sempre quando a gente fala em tecnologia, a gente precisa falar de coisas que vem para somar, vem para facilitar, vem para otimizar e automatizar os processos de todo mundo. Então, tem coisa que realmente não tem como ser automática, mas você precisa ver uma forma de tentar tornar isso automático. A gente sabe hoje, por exemplo, que diagramação de prova, leitura de cartão de resposta, são coisas que são muito... Em muitos lugares ainda são manual. Então, imagina você conseguir automatizar isso. Você não consegue transformar isso 100% em uma coisa automática, mas você consegue automatizar. Uma outra coisa também bem legal que a tecnologia tem trazido é a questão da gamificação. Então, a gamificação dentro das tecnologias que têm vindo é algo muito importante. Os games também, a gamificação, então você consegue ter engajamento por parte dos seus alunos. Isso gera dados também, então não é porque aquilo é um joguinho que aquilo não está coletando dados e entregando isso para você. A questão da adaptive learning, então essa é uma coisa que está na moda e realmente é muito, muito importante. A gente vem trabalhando nesse sentido também. A questão do big data e machine learning. Então, você realmente conseguir, com o aprendizado de máquinas, entender padrões e resolver problemas de dia a dia da escola também. A partir de inteligência artificial, isso é extremamente amplo ali. Então, tem muita coisa que está intrínseca nisso, mas é algo que vem sendo muito desenvolvido também para tentar ajudar esse dia a dia. E a parte de realidade virtual e realidade aumentada também. Ah... Então, a tecnologia na educação, ela veio para ficar. Eu acho que é muito importante a gente entender que é uma mudança de metodologia, não é algo muito simples. Eu acho que você não pode olhar essa análise de maneira muito geral. Você precisa olhar isso de maneira mais específica. Não olhar uma nota agregada, uma nota final, uma porcentagem de erro. Você não tem que se interessar em saber quais são as alternativas corretas, mas todas as marcações para você identificar padrões, entender por que o seu aluno foi naquela alternativa e não na alternativa certa. Eu acho que a pandemia acelerou muito essa questão do uso da tecnologia. Isso, por isso, isso é um novo normal. Mas todas as escolas tiveram que virar essa chave por muito tempo. E as escolas que, após a pandemia, acharem que não precisam mais disso, pode ter certeza que elas vão sair perdendo. Elas vão ter que se adaptar, entendeu? Não é algo paliativo isso. Ela vai perder espaço no mercado. Como eu disse, algumas escolas tentam desenvolver isso internamente. Eu conheço escolas que contrataram estatístico para resolver isso. Isso é algo muito bacana também. Eu conheço uma escola que contratou estatístico para tentar decifrar os microdados. Você tem algumas ferramentas no mercado também que ajudam em toda essa parte de mineração de dados também. Assim como a Estuda.com, mas várias outras ferramentas que tem no mercado. Então, não necessariamente só de avaliação e análise de desempenho. Você tem um QEDU ali, que é muito bacana, é um projeto muito legal. Foi apoiado pela Fundação Lehmann lá atrás e gera muitos dados. Ciência Escolar e DEB. Ele cruza várias informações ali. É uma ferramenta gratuita também. Então, acho que a questão hoje é... A gente precisa realmente fazer uso disso. A gente não é algo mais... Eu falo porque na nossa experiência a gente teve bastante dificuldade disso lá no passado. A gente realmente na hora de entrar dentro das escolas a gente ouvia muito mas eu sempre fiz desse jeito, para que eu vou mudar? E hoje, se você não mudar, você vai ficar para trás. A gente tem visto essa questão da pandemia, toda dificuldade que as escolas têm enfrentado aí. Então, na verdade, é um pouco disso que eu queria falar com vocês. Que realmente a tecnologia veio para ficar. Você tem que fazer uso desses dados. Você precisa identificar. Você precisa identificar o quanto antes. Então, eu sempre dou esse exemplo que, às vezes, dentro de uma tarefa de casa ali, de uma lista de exercícios diária, você consegue identificar muita coisa ali. Porque imagina o cenário onde eu passei uma lista e antes da minha próxima aula eu consigo já saber as respostas dos alunos. Eu consigo já retomar aquele conteúdo enquanto ele está fresco. Agora, se eu não conseguir trabalhar isso nesse dia a dia, um mês depois, através de uma prova, onde o simulado, ou eu realmente aplicar isso e entender que os meus alunos tinham dificuldade nisso que eu tratei há um mês atrás, é muito difícil você retomar isso. Porque isso já esfriou. Então, intervir é muito importante, mas isso tem que ser o quanto antes. Então, o quanto antes você tiver essa informação, você conseguir trabalhar isso, isso é benéfico para todos os lados. Então, é um pouco disso que eu tinha para falar para vocês. Queria ver se alguém tem alguma pergunta para fazer nesse sentido. Música Música Legenda Adriana Zanotto